E quem também esteve hoje na sede do Grupo ND foi o senador Beto Martins. Em conversa com a nossa equipe, ele falou daquele projeto de lei que busca reforçar a segurança nas instituições de ensino e que tramita no Senado. Vamos ver. No início deste mês, o projeto de lei 3.345 de 2024 foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública após parecer favorável do senador Esperidião Amin. A proposta pretende discutir e intensificar a segurança nas escolas. O projeto agora tramita na Comissão de Educação e Cultura. O projeto versa sobre a necessidade de nós termos uma cultura de paz dentro das escolas, de ensino básico. Nós temos que criar dentro das escolas treinamentos, simulados, palestras, conferências e treinar os funcionários, os professores e os alunos para lidar com a situação. A expectativa é que o projeto seja aprovado nos próximos dias. Por ser de ordem terminativa, o texto vai direto para a Câmara dos Deputados para ser sancionado. O senador Beto Martins assumiu a cadeira em agosto, pelo prazo de 120 dias. Durante uma visita ao Grupo ND nesta quarta-feira, o senador destacou outros dois projetos que também estão em tramitação. A obrigatoriedade da faixa etária para músicas e o parcelamento de doações junto ao imposto de renda. O brasileiro reclama muito que pague imposto, que esse imposto não aparece depois. Ele tem uma oportunidade, sempre que vai pagar o seu imposto de renda, de parte desse imposto, 6% desse imposto, ele doar para o fundo da criança e adolescente ou para o fundo dos idosos. A doação tem que ser à vista. O que eu proponho é que essa doação também possa ser parcelada, junto com o imposto. O que eu proponho é que essa doação também possa ser parcelada, junto com o imposto.